Oi pessoal, eu sou a Elie Januário e eu sou a Elie da Silva. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos falar um pouco sobre a origem das técnicas do Elopu e desmistificar alguns conceitos incompletos e às vezes até errôneos que são propagados por aí e que dificultam não só a sua entrada, mas também a sua permanência nas técnicas. E aí você vai perceber como as técnicas são muito mais simples do que você imagina. As técnicas foram criadas por Lohan Massim, uma cabeleireira britânica, que após diversos estudos descobriu que as substâncias presentes nos xampus que nós usamos habitualmente e responsáveis por fazer espuma, os sulfatos, limpam demasiadamente o fio, retirando não só a sujidade do fio de cabelo, mas também a oleosidade, sedosidade e proteção natural do fio e do couro cabeludo, causando assim um efeito progressivo de ressecamento nos fios. Mas ela também descobriu que os sulfatos são necessários nos xampus porque só eles retiram do fio de cabelo outras substâncias que estão presentes nas máscaras, condicionadores, cremes para pentear, géis e afins da nossa rotina capilar também de uso tradicional, que são os derivados de petróleo, as parafinas líquidas, os óleos minerais e os silicones. Para a gente entender um pouco melhor sobre o que o Lorraine está falando, Observem esse modelo de fio de cabelo, certo? Imaginem que esse saquinho plástico são essas substâncias das quais ela está falando. Quando essas substâncias entram em contato com o fio de cabelo, elas formam uma película oclusiva em torno do fio de cabelo, que aparentemente elas dão a sensação ao toque de maciez e emoliência ao fio, mas que na realidade elas não permitem com que os tratamentos penetrem de fato nas cutículas do cabelo. Isso causa aquele efeito que a gente acha que o cabelo enjoou do produto, por conta dessa película oclusiva. Assim, através dessas pesquisas do Lorraine, a gente chega à conclusão de que com os produtos tradicionais a gente entra num ciclo vicioso, de põe e retira substâncias do fio de cabelo em toda lavagem e que nunca vai chegar ao fim. No próximo vídeo, nós vamos especificar cada uma das técnicas. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação do próximo vídeo. E se esse vídeo foi útil para você, curte, comenta, compartilha e me siga nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Até o próximo vídeo. Foi muito legal. Tchau! Tchau!